A multa diária a ser paga em caso de descumprimento de uma decisão judicial deve corresponder ao montante da obrigação principal. A decisão é da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi tomada no julgamento de um caso de uma proprietária que por dois anos tentou vender um carro, mas não conseguiu porque a instituição financeira não retirou o gravame do veículo no departamento de trânsito, que é uma restrição que impede a transferência do carro. A mulher entrou na justiça e a financeira foi condenada a retirar o gravame em até 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, além de indenização. Mas a baixa do veículo aconteceu 407 dias depois da intimação e a proprietária apresentou cálculos de multa e saldo devedor de mais de R$ 408.000,00. O valor foi aceito pelo Tribunal de Justiça. A financeira recorreu ao STJ alegando violação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Os ministros da 4ª Turma entenderam que o parâmetro de razoabilidade do valor da multa diária deve corresponder ao valor da obrigação, considerando que o principal objetivo da medida é o cumprimento da decisão e não o enriquecimento da parte. Assim, considerando o valor do carro, a multa foi reduzida para R$ 100 mil. A 4ª Turma definiu critérios a serem observados pelo magistrado quanto à multa por descumprimento de decisão judicial. Valor da obrigação, importância do bem jurídico e tempo para cumprimento da determinação judicial são alguns desses critérios. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL